Música Eles não passam a própria costa A educação é conseguir a contra-prova Jogar a fonte, seu pinteiro é pra chegar E somos filhos de um mundo que a nós vem é Somos irmãos, só que de mais diferentes Eu sou o meu amor que está Eu quero que eu venha Muito obrigado Obrigado